Boa noite galera, estou na maior venda que tem aqui de lasanha Passarinha com tapioca, é do nosso amigo Edinho, este cara é diferenciado, olha aí ó Olha aí ó, olha a higiene aqui ó, show, lida de venda, a melhor passarinha com tapioca é aqui O sucesso de tapipoca, é show papai, tem preço e qualidade Bairro do Cruzeiro em frente ao ex-mototaxi marrom, vai dizendo aqui o que tem Edinho Creme de galinha Creme de galinha Passarinha com tapioca Muncusar Lasanha Eita, ainda tem o cafezinho de brinde, é show, boa noite a todos, venha comprar gente Pensa numa passarinha com tapioca e dá água na boca, essa é gostosa, pode comprar Eu assino embaixo, é a melhor que tem no bairro do Cruzeiro, é do nosso amigo Edinho da do Coco Este cara é diferenciado, estamos juntos misturados, ao vivo para todo o Brasil, diretamente do bairro do Cruzeiro Cuida, vem comprar que está se acabando, é show papai, boa noite a todos